Olá amigos do 4 Maiores, eu sou Delazare e trago para vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol, seja ele nacional ou internacional, você está no canal certo. A informação aqui chegará até você. Vamos falar hoje do pós-jogo do São Paulo. São Paulo que venceu o Goiás de virada por 2x1 no Morumbi pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo que deu um susto na sua torcida, nos seus mais de 45.400 torcedores que compareceram ao Morumbi para empurrar o time. São Paulo saiu atrás do Goiás, perdendo por 1x0, mas uma atuação brilhante do seu goleiro Rafael e do time de Dorival Júnior. Eu vou falar o time, o coletivo. O São Paulo chegou a virada aos 47 minutos do segundo tempo, vencendo o jogo por 2x1 e chegando na terceira colocação no Campeonato Brasileiro. São Paulo que ainda pode ser ultrapassado por Atlético Mineiro ou Fluminense. Está ali agora no momento no G4. Como foi o jogo? O jogo foi o seguinte. O primeiro tempo um pouco atípico de São Paulo, um pouco abaixo. O Goiás esteve melhor em relação às chances de gol com o Matheus Peixoto, que cabeceou uma bola primeiro raspando a trave e depois conseguiu fazer o gol num cruzamento de cabeça. A ausência de Arboleda na zaga do São Paulo e a ausência de Nestor no meio campo foi muito sentida pelo time no primeiro tempo. Tanto que o gol sai numa cabeçada de maguinho entre os dois zagueiros do São Paulo. Assim, um lance inacreditável, né? São Paulo tomando gol de cabeça com frequência. E aí o São Paulo tentou uma reação, tentou buscar ali o resultado, teve uma chance com o Caio Paulista, o Tadeu defendeu muito bem, alguma chance de descanteio, mas a grande chance mesmo, partiu do Goiás num escanteio. Numa cabeçada de Matheus Peixoto de novo, o Rafael fez uma defesa fantástica do lado esquerdo do gol, esticando o braço, pondo para o escanteio. E dali em diante parece ter dado o novo animal ao São Paulo, que passou a atacar um pouco mais no segundo tempo, depois do primeiro tempo, após os 35 minutos. tentou algumas vezes, chute de longe, bola raspando, o Tadeu ali efetuando uma boa defesa, como eu disse ainda no chute de Caio Paulista, mas no primeiro tempo terminou 1x0 para o Goiás. Dorival Júnior deve ter conversado com o time, ajeitado, e aí um segundo tempo brilhante do São Paulo, um segundo tempo assim de se encher os olhos, sabe? Ele não mexeu nas peças do time em princípio, e o time voltou em uma bafa danada ali para cima do Goiás. O Goiás não conseguiu sair do campo de defesa, São Paulo foi buscando, buscando, tentando, e até que aos 11 minutos chegou com o gol de Pabro Maia. Numa bola dessas tiradas pela zaga, Pabro Maia pegou a bola de fora e bateu. A bola desviou no zagueiro e matou o goleiro Tadeu que saiu do lado direito, a bola entrando do lado esquerdo. 1x1. Então, o São Paulo foi para cima. Sufoco total, chute, zagou, defesa de Tadeu, bola raspando no chute de Caio Paulista, bola na trave num chute de Luciano após uma boa jogada, Caio Paulista esteve muito bem na partida. O São Paulo foi sufocando, sufocando, apertando. Quem esteve um pouco abaixo foi Caleri, que não jogou muito bem, mas o time no coletivo foi muito bem. Jogada pelo lado direito, jogada pelo lado esquerdo, um time que se movimenta, busca as bolas ao centro. O time, olha, o segundo tempo de encher os olhos para o torcedor São Paulino. E a tentativa foi ali, aos 40 minutos, 42, uma bola cruzada do Elton Rato, cabeçada do Marcos Paulo, gol, 39 minutos, aliás. O jogo voltou aos 42, porque o lance foi para o VAR. E no VAR, ali, por uma unha, aquilo que a gente fala, um bico de chuteira, talvez uma medição que possa sair errada ali, invalida um gol que poderia ter sido legítimo. Não foi o caso, as vinhas foram traçadas ali, aparentemente correto. E o São Paulo não conseguiu do gol da virada. O árbitro deu oito minutos de acréscimo, devido às mudanças, devido também a esse tempo que o VAR ficou analisando, quase três minutos e meio analisando o gol do Marcos Paulo. São Paulo fez mais três mudanças. E aí entra em campo, nessas mudanças, o jogador David, retornando de contusão. E a sorte, que parecia estar um pouco complicada, porque saiu o gol e foi anulado, em mais um chute do Pablo Maia, aos 44, 45 minutos, mais ou menos, o goleiro Tadeu faz uma excelente defesa, põe para escanteio. Na cobrança de escanteio, a sorte muda. Bola cruzada na área, naquela disputa de tira, não tira, a bola bateu no jogador do Goiás e sobrou para o David. O David não pensou duas vezes, virou, deu uma pancada no gol, uma chicotada nela e fez a virada para a explosão da torcida, dos seus mais de 45 mil torcedores, que compareceram ao Morumbi para incentivar o Tricolor. Torcedor Tricolor vibrando, vibrando aí na internet, nas redes sociais e vibrando muito com as atuações. Dorival Júnior chega a 11 jogos sem perder, 7 vitórias, 4 empates e o São Paulo chega a 12 jogos de invencibilidade. Melhor que ele aí atualmente em termos de invencibilidade, só o Palmeiras que tem 15 jogos de invencibilidade. Ou seja, o São Paulo de Dorival Júnior vai muito bem, obrigado. Eu queria deixar aqui, nesse momento agora, um grande abraço a alguns torcedores do São Paulo aí que mandaram mensagens, comentaram, né? Então, um grande abraço aí para o torcedor Djalma, para o torcedor Canavesi, para o torcedor Freitas, que estão aí otimistas com o futebol de São Paulo. E vamos ver o que vai dar. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe o vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Se é inscrito, acione o sininho de notificações. E deixo mais uma vez o meu muito obrigado. Um grande abraço. Voltamos amanhã com as informações dos pré-jogos do Corinthians, do Palmeiras e do Santos. Um grande abraço.